Olá pessoal, eu sou o Pablo da Woodbooks e hoje eu trago para vocês aqui uma obra do senhor Veer Gordon Child, os arianos. O cliente me enviou o pdf e pediu que fizesse essa encadernação para ele. Capa marrom aqui, revestimento marrom liso, lombada reta, motivos decorativos mais sóbrios, folha de guarda com marmorizado impresso e aqui o miolo do livro. Como eu sempre observo a qualidade da impressão depende da qualidade do pdf que nos é enviado pelo cliente. Nesse caso aqui está muito bom. Uma encadernação simples e gostaria de observar que eu nunca tinha feito um livro do Gordon Child. Gordon Child é um historiador no início do século 20 que fez a minha cabeça ali no final dos anos 90. A revolução cultural do homem, o que aconteceu na história e eu nunca tinha feito, um cliente nunca tinha pedido um livro do Gordon Child. Então está aqui. Espero que o cliente goste. Se você tem pdf de obras raras ou esgotados que queira fazer numa encadernação com qualidade, é só entrar em contato conosco através do e-mail que está aí na descrição desse vídeo, logo abaixo do título. Se não foi inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e deixe seus comentários. Muito obrigado pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo vídeo. Eu tô morrendo de frio aqui. Tchau. Tchau.